Fala pessoal, beleza? Eu estou aqui no Focus MK2.5, modelo titânio, 2011-2012. Ele tem ar-condicionado digital, automático e dual zone. A função auto aqui, eu clico nela, ela já é o suficiente para ligar o ar-condicionado. Bom, tá ligado. Em função auto, ele vai se auto-ajustar entre a temperatura externa, a temperatura interna e mais ou menos 18 graus, que é o que eu quero que fique. Um exemplo, se quiser que fique 18,5, 19, são passos de 5.5. 5.5 graus. Então, deixa aqui 18, por exemplo. Aí, esse vídeo aqui de curiosidade, tem vários vídeos aí, tem uma playlist só de ar-condicionado no canal. Só para falar para vocês que eu notei uma diferença quando eu fui de carona num carro do colega, que é um Virtus 2019, que o dele tem ar-condicionado, o dele é a versão iLine, tem o ar-condicionado automático, digital e automático. Não é dual zone, mas o principal é ser isso. Digital e automático. Eu percebi que há uma diferença entre o modelo aqui do meu. O dele, se você, em automático, por exemplo, e aí você aperta a tecla de reciclador, ele acha que ele sai da função automático. Eu não lembro exatamente se era isso ou se ele está numa outra função, por exemplo, para a cabeça e está com o reciclador. Se você apertar o automático, ela desabilita também a função de reciclador. E no meu não, eu posso automático, posso colocar ele aqui para a cabeça, para o pé, para desembaçar. Qualquer tecla aqui, está vendo? Qualquer tecla aqui, ele não desativa o reciclador. Só vai desativar se eu apertar para desativar. Entendeu? Está com um pouco de reflexo aí, hora do dia, são 8 e 10 da manhã. Mas espero que tenha ficado claro aqui para vocês aqui, só para mostrar uma diferença que tem entre o ar-condicionado, o carro dele e o Fox. Então, por exemplo, eu aperto o reciclador, digamos que está aqui, aperto o alto, ele já está em alto. Mas aí, se eu não quiser que fique em alto, se eu quiser eu controlar aqui, saiu de alto, está vendo? Agora, quem está controlando a intensidade de ventilação sou eu. Isso aqui, no carro dele, dava diferença, ou seja, ele desabilitava a tecla reciculador. Que não é para usar o tempo inteiro, né gente? Não é. Essa tecla de reciculação, se usa em situações específicas. Um exemplo bem comum, que a gente vê diariamente, é um caminhão, ou um carro, uma caminhonete, uma caminhonete até mais antiga. Às vezes ela está soltando aquela fumaça preta na frente do seu veículo aí. Então, essa fumaça, não entrar os gases ali, aquela fumaça, entrar no teu carro, você ativa essa tecla aqui, que ela impede de sair aqui pelos lutos, porque vai fechar a entrada aqui para você. Entendeu? Então, uma situação, por exemplo, fumaça na pista, na beira da estrada. Imagina que está uma queimada, alguém está passando com um carro e está percebendo que ao lado, uma rodovia está saindo bastante fumaça e tudo em função de uma queimada, do mato mesmo. E aí você, com essa função aqui, você impede que essa fumaça, pelo menos minimiza quase que 100%, dessa fumaça invadir o habitáculo, né? Que é essa área que você está, a gente chama de habitáculo, né? É isso, videozinho aí, só para curiosidade. Mais uma curiosidade, tem uma playlist no canal só de curiosidade. O canal Garagem do Mesquita, ele é repleto de playlists. Se você quiser conhecer muito sobre o carro, eu dividi o canal, com essa imensa quantidade de vídeos que ele possui, em playlists. Então, por exemplo, se você quiser um dia explorar, entrar nas playlists do canal, você vai notar que você tem uma playlist só para ar-condicionado, você tem uma playlist para manutenções, você tem uma playlist para curiosidades, você tem uma playlist para rolê, né? Passeio de carro, vlogs. Você, inclusive, tem uma playlist para somente vídeos do Focus Titanium Hat. Você também tem uma playlist só para todos os vídeos do Focus Guia Sedan. Tá ali, né? Você tem uma playlist para o Focus SE Plus, que eu tive antes desse aqui. Você tem uma playlist para um Gol GL 1.8 MI 9899 4 portas. Você tem uma playlist para um Vectra Elegance 2005, 2005. Então, o canal, ele tá todo dividido. Se você quiser saber alguma coisa, alguma curiosidade, perceber como é que era, porque eu chamo a Garagem do Mesquita, ou seja, os carros que passaram pela minha garagem, Garagem, e futuramente, entrando um outro carro, vai ter uma playlist para esse outro carro. Entendeu? Era isso, era o recado que eu queria dar. Muitas dúvidas vocês podem tirar lá. Pô, caramba, como é que faço para ajeitar alguma coisa no meu ar-condicionado e tal? Como é que é sobre o computador de bordo? Aí tem lá vários vídeos sobre o computador de bordo. Como é que é o zero, os contadores? Como é que eu faço isso, eu faço aquilo? Tem uma só para o som, o MyConnection. Tá tudo na playlist. Pode ser que seja útil a você que quer conhecer sobre o carro. E, de repente, vai ter alguma informação ali que você nem sabe que existia. Eu lembro recentemente que eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Isso aqui é o apoio de braço do Focus. Tem gente que não sabia que ele vem para frente e ele é ajustável. Olha só que coisa. Ele é um carro que tem essa função. Além de abrir, levantar aqui, né? Ele pode ser ajustável. Então, é uma curiosidade. Você está conhecendo o carro. E aí você aprende. Tem uma só sobre câmbio automático. O que eu acho sobre isso. Eu adoro. Não troco ele por um câmbio manual, mas de jeito nenhum. Não abre mão desse conforto. É uma coisa que eu não vou conseguir mudar a mentalidade de ninguém. É o mercado desse carro aqui. Esse aqui é um automático legítico. Não é o Power Shift. Não queria nem entrar nesse assunto, porque já tudo que é vídeo, mas eu tenho que ficar explicando, porque o outro câmbio, ele reafetou até esse por tabela, no sentido de conhecimento, né? Então, as pessoas já sabem. O mercado já precificou. Infelizmente, eu tenho que deixar isso, infelizmente, se não fosse problemático. E no mundo inteiro, já teria um Focus MK3,5 na minha garagem com o câmbio daquele câmbio. Mas não, esse aqui não. É um automático convencional com conversor de marcha. Não abro mão mais desse conforto, mas de jeito nenhum. Eu adoro o conforto proporcionado por esse câmbio. Entendeu? Ah, não, isso aqui tem que ser câmbio manual. Não tem que ser câmbio manual nada. Se você gosta de conforto, é esse aqui. Ou eu vou ter um carro com câmbio manual um dia, lá se eu quiser comprar um carro mais antigo, ali dos anos 90 e tudo. Que é o como eu quero, né? Como eu falo pra vocês de tudo que é vídeo aí, né? A intenção de comprar de novo um Gol GL, 1.8 Mi, esses carros dos anos 90 aí que não tem essa opção de câmbio automático, mas eu vou comprar com câmbio manual pra poder satisfazer a minha vontade. Mas assim, o primeiro carro da casa, provavelmente vai ser sempre com câmbio automático. É um conforto que eu e a minha esposa, a gente não quer abrir mão. E passei a vida inteira usando o carro com câmbio manual. Então, não é porque eu não goste. Eu gosto de câmbio manual, mas eu prefiro o câmbio automático. Tá? Que isso fique bem claro, que eu acho que é uma tremenda de uma injustiça. Pintarem como esse câmbio aqui é ruim. A relação de marchas dele não é no mesmo escalonamento do câmbio manual e ele, a 120 km por hora, tá a 3.000 RPM. Ou seja, 120 km por hora, ele tá a 3.000 RPM. Ótimo. Vocês viram aí nas viagens que eu fiz, o consumo dele foi na casa dos 13 km por litro na estrada. Podia ser melhor? Podia, mas 13 km por litro tá dentro do que se espera de um carro. Com câmbio automático, pesado, carregado, né? Com pessoas e bagagem. Então, não tem essa preocupação. Você compra o carro sabendo que é mais ou menos a média. Você não vai querer comparar ele com um carro, digamos, popular ou então esses turboalimentados que são bem mais econômicos mesmo. Tá bom? O vídeo até ficou um pouco maior do que eu esperava. Era só pra mostrar uma curiosidade aqui. Mas eu queria deixar também algumas observações que eu penso, né? Não sei como é que vai ficar a minha rotina de publicação de vídeos. Eu voltei a trabalhar essa semana e eu não sei se vai ficar mais espaçadas. Os vídeos serão publicados de forma mais espaçada, talvez assim mais para os finais de semana. Tá bom? E a frequência de publicação também não tenho ideia de como é que vai ser. Beleza? Eu agradeço muito aí aos inscritos do canal. Felizmente a maioria assiste, mas não se inscreve. Não sou de ficar pedindo. Vocês já notaram isso. O canal tá próximo de chegar em 5 mil inscritos. Seria uma marca incrível se eu conseguisse chegar. Um trabalho que na realidade é um hobby. Ou seja, eu faço os vídeos porque eu gosto e compartilho com vocês. E chegar nesse número aí de 5 mil seria uma grande conquista, sim. Obrigado a todos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Fiquem bem. Um abraço e até a próxima.